O carro tem placa NR2946. Populares afirmaram que no veículo estavam quatro pessoas por volta das quatro horas da manhã, na madrugada de sexta para sábado. As pessoas envolvidas no acidente passavam pelo bairro Mafrense, na zona norte de Terezena. O motorista teria perdido o controle do carro, que acabou parando exatamente neste trecho da rua Rolande Jacobi. Por muito pouco, este carro não veio parar aqui, na Lagoa do Mafrense. A polícia militar foi chamada e fez os primeiros trabalhos. Ainda não se sabe se este carro é produto de furto ou roubo. Após o acidente, que quase terminou em morte, o carro foi abandonado. Ninguém sabe quem são os proprietários do veículo. Assim, talvez ele desceu, né, bêbado, né, não sabia que tinha esse buraco. E aí quase um acidente maior. É, quase poderia ter virado, né. Os moradores nos afirmaram que ninguém ficou ferido com o acidente, mas querem mais segurança. A gente só pensa que foi puxado, né, de alguém. É só o que a gente pensa. O carro é roubado. É, a gente pensa isso. Os bairros já estão falando que não. É roubado, diz que o carro estava, era bêbado.